por incrível que pareça. Falta tudo. Falta prontos atendimentos, faltam hospitais, eu acho que mais qualificados, inclusive o Hospital da Rede Municipal, que nós não temos o Hospital da Rede Municipal dentro da nossa cidade. Entendeu? Falta. E eu sou um homem de visão aberta porque sou de periferia, por isso talvez eu venha ter recebido esse título de grande comendador e enxergo como um todo que as situações básicas para nós termos uma condição melhor na saúde também, é que os governantes desse município e desse estado enxerguem uma condição para nós termos um decreto. E decreto esse, que dependendo da população que nós temos na cidade, que é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, nós temos as UPAs para funcionar 24 horas, com hospitais também direcionados, não só em nível de município, de estado, como de federação. A partir desse momento você tem uma qualificação melhor para área de saúde. Enquanto não existe isso, às vezes vai por indicação. vamos botar uma UPA ali, uma aqui e deixa a desejar. E falta a qualidade também de melhores médicos preparados para atender essa demanda. E a escassez de médicos hoje faz com que o médico tenha o seu escritório dentro do seu carro. E o médico atende, às vezes, 4 ou 5 unidades diferentes para poder manter a sua construtura física e financeira, como também a condição de atender aqueles hospitais. A partir do momento que nós temos o decreto de lei, que vem da Constituição Federal, que passa para a Estadual e a Municipal também trabalha em cima disso, vamos ter uma saúde melhor. Voltando ao problema da medicação, nós temos aí também uma situação muito complexa, porque não é só a Federação que tem que se preocupar com essas farmácias populares e esses postos de saúde que dão atendimento público a essas pessoas. Eu acho que também nós deveríamos ter um critério adotado, conforme eu falei, em cima de decretos de leis que obriguem o município e o Estado da Federação a manter a medicação de acordo à necessidade. Se nós fizermos um levantamento estatístico e demográfico das pessoas que são carentes daquela comunidade, você tem que ter postos de atendimento para atender a necessidade básica. Enquanto isso não existe, nós estamos aí, mas Deus dará na saúde também, no município, como todo. Eu falo aqui em algum processo que nós temos que ter um aumento de diversificação de remédios nos postos municipais de saúde, que são muito limitados também. E aí você tem que ter um aumento, porque eu acredito que eles doam mais somente o remédio para a pressão e para o diabético. Mas tem doenças que são crônicas, que são elas praticamente hereditárias, que poderíamos também melhor atender. Alguns tipos de vacinas que a pessoa carente não tem condição e vai para a rede privada, vai para a rede privada para poder tomar vacina. Queríamos enxergar isso mais com as autoridades para poder isso acontecer de uma maneira melhor para o povo que precisa. Eu vejo na saúde também que nós temos que ter o atendimento prioritário a crianças e a gestante e pessoas de terceira idade, deficientes, físicos, tem isso também, tem que se transformar numa lei mais forte. E a partir do momento que você tem essas pessoas que são mais debilitadas, a criança é debilitada, o idoso é debilitado, a gestante também passa a ser debilitada e o deficiente físico. Não existe, às vezes, critério de atendimento e, às vezes, por o servidor municipal, estadual, federal, também ser mal remunerado, trata com desdémia essas pessoas. Então, a partir do momento que você tenha também uma lei mais rigorosa para esse atendimento, você soluciona esse problema. Eu vejo que Salvador deveria ter, como a Bahia, eu vou citar o município que eles veem o que tem, uma espécie de uma unidade de saúde chamada Cuidar, onde ali o cuidado fosse mais específico com essas pessoas que eu citei agora. O idoso, o deficiente, a criança, a gestante e as pessoas que tivessem dificuldade de ter condições de procurar um posto mais longe, um hospital assim. A partir do momento, por decreto-lei que nós venhamos a criar o Cuidar, você tem uma qualidade melhor na área de saúde do município e também do estado. Perfeito. O senhor acha que deve ser implantado em Salvador também esse sistema? É. É um centro de unidade de apoio, de referência na saúde. Então, o Cuidar é esse daí, que nós temos um município pertinho daqui de Camassari, que atende as pessoas, o local que estima do povo de lá, superior a 75%. Maravilha. Eu posso estar lá. Sem problema. Vamos lá. Quando o assunto é a Copa do Mundo, a Copa do Mundo está chegando, o trabalho de qualificação está acontecendo na cidade de Salvador, o que o senhor acha desta preparação, desta qualificação? O senhor acha satisfatório o que vem acontecendo? Eu quero dizer ao Porto das Louvas que eu tenho uma preocupação muito grande de conclusão social, mas tenho medo. Tenho uma preocupação muito grande e, por isso, já me dirigi ao secretário-geral da Copa aqui na cidade de Salvador, que chama-se Neide Campelo. Ele é um secretário do órgão do Estado. E eu tive acesso a todos os cursos profissionalizantes que estão sendo ministrados e preparando essas pessoas para a mão de obra da Copa. E fiquei feliz com o que eu vi em relação ao volume de preparativos que existe, não só por intermédio do SEBRAE, como também do SENAI, e entidades que eu levei lá, como a entidade APADIA, Associação de Apoio e Desenvolvimento, para ministrar cursos para aqueles que estão sem inclusão social, que são os egrérios das cadeias públicas e também o pessoal de postos de gasolina, para melhor ser preparado para atender as pessoas que circulam nessa posição de turista. Então, foi muito bem aceito para ser desenvolvidos esses projetos com ele, mas existe uma gama muito grande de preparação. E eles estão preocupados com todas as comunidades em redor da área do esporte, da Arena Fonte Nova, onde eles qualificam a mão de obra de acordo com a condição que tem no local. Isso eu enxerguei e vi. Eu acredito que a Copa está sendo bem direcionada nesse aspecto e que nós vamos ter uma Copa do Mundo aqui em Salvador e talvez não conheça o resto do Estado, do país, que seja um dos melhores atendimentos que nós podemos ter na área de profissionais qualificados por intermédio da Copa. Ótimo. Como líder que o senhor é, o senhor enxerga a necessidade de mudanças, de preparação profissional, como nós acabamos de falar. Esta visão que o senhor tem dessa necessidade, na pirâmide funcionaria de baixo para cima ou de cima para baixo? O senhor enxerga o povo, de um modo geral, como sustentáculo de tudo. A base do país vem de baixo. Porque o que falta para esse povo, é o que nós discutimos no início do aspecto do nosso contato em relação à educação e saúde, é sustentabilidade na sua área de atuação. Nós precisamos dizer, e que os poderes públicos enxerguem, que as crianças de hoje serão os profissionais e os futuros do país de amanhã. Então, se você tem uma base constituída de pessoas qualificadas, automaticamente você terá o topo da pirâmide também bem qualificado. Então, eu enxergo que se nós tivermos uma boa educação, uma boa saúde, um sistema de serviços urbanos que venham também a contemplar essas pessoas que estão nessa base de periferia, entendeu? Então, você tem também um procedimento que eu me preocupo muito, que é a cultura, ela é esporte. Nós trabalhamos isso também com o povo da periferia. A partir do momento que você tem pessoas qualificadas na base, e que você tem, como nós discutimos no início da educação,